Roque Silva, um homem menos acessível, um pouco irrónico às vezes e inimigo da imprensa livre, finalmente ficará afastado. Ou seja, está à beira do esquecimento, visto que o seu aliado que um dia lhe comparou a um Deus ficará fora da presidência dentro de alguns futuros meses. Este país está sendo liderado por um grande homem, um grande homem que só se pode comparar com Deus. E, com tamanha tristeza, anuncio que Roque devia ouvir, antes dele querer se candidatar, acredito que devia ouvir a palavra-chave do Gabriel Júnior. Por que tem gente que alcança o sucesso e outras alcançam até o poder, pois terminam isoladas e mal vistas? É porque tem muitos servos que não estão preparados para serem senhores. É só a pessoa subir um pouco que a primeira coisa que faz é humilhar as outras, é pisar as outras, é se esquecer que aquele poder que você tem é uma pequena dádiva que te foi emprestada. Ela vem como um sopro e ela vai como um sopro. E, não tendo dado ouvido a esta palavra-chave, falaremos hoje da sua queda. Já viste? Olá! Seja bem-vindo ao canal. E as vezes no qual abordaremos mais uma vez sobre Roque Silva. E, desta vez, vamos abordar nos pontos, ou melhor, nos aspectos que ele devia ter tomado atenção. E, não, não tomou. Usou mais uma vez a sua arrogância e é onde ele foi depositado pela arrogância. Portanto, se liga a este vídeo porque há muitos pontos que, talvez, você tenha sido escondido ou alguns te escaparam. O que aconteceu naquele dia não é aquilo que você sabe. Há muita coisa por detrás. E, neste vídeo, vou revelar isto. Sofres de gastrite, impotência sexual, problemas de visão ou não concebe? Chegou a Gessera. Suplemento 100% natural que já curou mais de 100 mil pessoas a nível mundial. E, com isso, recebeu prémios também internacionalmente. Fale conosco pelo WhatsApp na tela. Lembre-se, saúde é coisa séria. Não lhe valerá nada ter muito dinheiro, mas sem saúde. Combatemos, inclusive, o peso com a AG Fibre. Agora, mais do que filmagens, se você pretende ter um canal do YouTube ou Facebook e bombar, entre em contato comigo através do número na tela que vou resolver seus problemas. A família, começando do começo. Roxilva é um homem cheio de energia. Uma figura, na verdade, que, graças a Deus, quero acreditar, teve a oportunidade de ser confiado na Fralim. Até que provou ser secretário-geral do próprio partido. Só que a sua boca lhe desceu o nível. Tanto é que, por ter aquela convicção de que, não, eu sou chefe, eu vou ganhar se eu me candidatar às eleições presidenciais. Mas não foi o que ele planeou. Foi tudo ao contrário. E eu explico. Vamos insultar o Nússi, porque o Nússi é que está a deixar a água. Mas o Nússi vai fazer o quê? Ele é que fica com as cheves que Deus usa para abrir chuva. Roxilva, pelo que eu saiba, nunca foi um homem humilde. Aliás, talvez foi, mas não foi publicamente. Vivia apelidando os buracos da N1 aos membros da RENAMO. Quer dizer, Roxilva foi arrogante. Até o último nível, que chegou a si mesmo a pensar-se que ele deve ser um descendente de um colonialista. Mas, Aaron, como assim? O facto é que Roxilva deve ter sido um bom chefe, aliás, um bom servo para os seus aliados. Mas, não um bom servidor para o seu povo. Tanto é que ninguém queria ver a cara dele. Acredito eu que, até agora, ele deve ter muita vergonha de andar pelas ruelas de Maputo, para não dizer que de todo o Moçambique, ele deve ter, talvez, um carro particular dele, muito bem fumado, que ninguém deve descobrir que ele está no próprio carro. Por quê? Porque ele serviu muito bem ao seu chefe. Se é que me permite a expressão, ele serviu muito bem aos seus aliados. Tanto é que lambia, 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 e chegando a comparar seu chefe com um deus. Confiando que ele faria todos os lobbies para que fosse o seu sucessor. Mas, não é o que aconteceu. Por que que tem gente que alcança o sucesso e outras alcançam até o poder? Pois terminam isoladas e mal vistas. É porque tem muitos servos que não estão preparados para ser nesses senhores. É só a pessoa subir um pouco que a primeira coisa que faz é humilhar as outras, é pisar as outras, e se esquecer que aquele poder que você tem, é uma pequena dádiva que te foi emprestada. Ela vem como um sopro e ela vai como um sopro. No fim de tudo, o que conta é como você tratou as pessoas que estão ao seu redor. Quem pensa que é alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O teu poder, o teu sucesso, só vai ter valor se você tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. Com o valor. Mas, até agora são pouquíssimas pessoas que sabem o porquê Roque Silva ficou tão frustrado, de tal maneira que antecipou e renunciou, na verdade, o cargo de secretário-geral da Frelim e da comissão política. Afinal, o que é que frustrou o homem? Bom, fontes muito fidedignas dentro do partido do Frelim saíram e revelaram a página da Justiça Nacional que o que frustrou Roque Silva não é exatamente a dita derrota que aconteceu naquele âmbito da votação e tal. Foi porque ele se sentiu traído pelos próprios camaradas, como vingança por ter sido descoberto que ele tinha uma confiança enorme do presidente Nunes. E, tendo aqueles membros descoberto isso, não demoraram. Fizeram o que devia ser feito. Alertaram-se uns aos outros até que não se votou no Roque. E, para ser mais claro, as pessoas que arquitetaram essa queda do Roque, diga-se serem elas Chessano, Samara Michelle Jr., entre outras entidades. Segundo mesmo o que nos conta, Justiça Nacional. Ou seja, o que mais frustrou o Roque é mesmo pela traição e não a própria votação. Porque nós sabemos que a própria Frelim até sabe que votação não lhe conta muito. Portanto, o que mais deixou frustrado o Roque até o ponto mesmo de querer ou antecipar o seu afastamento, é mesmo por isso. E diga-se que ali mesmo, na escola do partido, na escola central da Frelim, os lobistas tiveram mesmo que gastar um pouco mais de 100 milhões de meticais para que tudo estivesse em ordem. Mas, infelizmente. Portanto, são esses pontos. Só que o que muito provavelmente você não sabia é que Roque Silva não fez de espontânea vontade aquilo de ah, eu estou a me admitir, não sei o quê. Aquilo devia acontecer daquela forma. Tendo ele anunciado ou não, ele devia mesmo se afastar. Por quê? Diga-se que ele era como um chefe, era um chefe superior de vários chefes das províncias. Portanto, ele era o único que devia se candidatar, mas alguém, um chefinho aí, como um governador, que podia se candidatar às eleições presidenciais. E, ele sendo o chefe máximo, inclusive até do próprio governador, se sentiu humilhado não vencer aquilo. Tanto é que disse que não. Para que eu mais serviria se um menino me venceu? Aliás, a norma diz isso. Se um menino te vence, você deve abandonar as pastas. Enfim, Roque hoje é um simples membro da Fralema. E, diga-se por aí que, pelo histórico que ele criou nos últimos dias, corre risco de até ser difícil dele caminhar, dele passear a pé nessa pérola do Índico. Porque, se não for meu exagero, acredito que as ações do Roque Silva foram muito diabólicas. Enfim, é muito triste, conforme eu disse. É triste, não é? Acabar assim é triste. Na verdade, este é o salário de todos os lambibotas. Quem lambe, lambe, as coisas saem muito bem, quando ainda mesmo o seu aliado está em exercício. Mas, mal que termina, o salário é muito triste. Você condicionou a sua própria liberdade. Vê só. Bom, eu até podia lamentar, mas Roque Silva, por várias vezes, me tocou com a sua arrogância. Me tocou mesmo. E não sinto pena dele. Não sinto pena dele. Apenas dizer que não existem mais lambibotas ao nível dele. De até comparar o seu chefe a um Deus. É triste, não é? Muito triste. É muito triste mesmo. Mas, enfim. Talvez diga-se que, de fato, este será, ou é o salário, de todos esses que andam a lamber sem precedentes. Andam a lamber sem olhar para trás. Enfim. O que é que acha disto? Digo isto porque foi tudo mesmo. Falta dessas palavras que o Gabriel disse. Falta da atenção dessas palavras que o Gabriel Júnior disse. Levará a qualquer um que se acha poderoso ao chão. Enfim. O que é que acha disto? Dizer que por hoje é tudo. Fique bem. É sem se esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque o Gabriel traz felicidade. Mas a faz tristeza. E tchau. Como é que? Não, fala assim. Não, estou a gravar. Ah. É uma cara. É um toque. É um blogueiro? Exatamente. Ah, que é força. Muito obrigado. O que é que? É um beck. Obrigado.